Caio Souza na tela! É hora de torcer pelo Brasil, vem aí o Caio! Segunda apresentação do Brasil nas barras fixas. Entra fazendo um giro em um braço só, Caio e Zolimim. Agora ele faz uma ligação de um desloque com uma largada. Acerta a segunda largada, que é o Cassina, que tem um elemento muito difícil. Mais um Kachev estendido também, acertando. Vem passando muito bem o Caio. Desloques seguidos de mais uma largada e mais uma largada com bonificação. Caio vem acertando toda a sua série. Vem para a saída. Um passo na chegada, mas completa a sua série o Caio, acertando todos os elementos que precisava acertar na execução. Caio que teve uma nota muito boa na classificatória para o Brasil até o momento. Vamos ver o Caio? 13,900. Nota do Caio, então, de 13,900.